Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, esse vídeo é bem direto, tá? Eu quero falar pra aquelas pessoas que estão para entrar ou já estão no marketing digital, tá? Quero falar com você aí, que tá na dúvida se entra ou se não entra, você já fez um cursinho, se não sabe, você vai pra área, quero falar com você. E eu quero falar com você que já está na área, mas estagnou, sabe? Conseguiu um emprego, trabalhou numa empresa, prestou um serviço e morreu na praia. Por quê? Porque eu quero ajudar você a dar um jeito nessa vida. 2021 vai ser o ano que você vai dar um jeito nessa vida. Gente, janeiro de 2020 eu comecei um projeto, uma empresa incrível, empresa milionária, empresa que estava numa mudança muito grande, implementando growth, e nós fizemos isso no meio da pandemia, foi um trabalho incrível, quem me acompanhou no Instagram viu muita coisa aconteceu, ou coisas incríveis em pouco tempo. E agora eu voltei para o foco dos treinamentos. Não é que eu não podia fazer, mas é que eu não conseguia dar atenção. Então eu fiz no meio da pandemia, tá? No meio da pandemia eu montei três turmas de mentoria, consegui ajudar o pessoal, mas fora isso, não. E agora eu voltei 100% com turmas abertas, ainda vou estar começando uma delas antes de maio. São turmas em turmas, no sentido de ciclos, mas são treinamentos individuais, principalmente na mentoria. E a formação na lista de marketing você pode começar até maio também, tá? Então como que eu posso te ajudar? São dois cenários, como eu disse. Você que quer entrar na área do marketing e nunca fez nada no marketing, e você que está no marketing e morreu na praia. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque marketing digital está com uma demanda gigante e está faltando profissional. Marketing digital realmente está precisando de profissionais bons, qualificados, e não está conseguindo. Se você entrar agora no LinkedIn, tá? O LinkedIn é o nosso canal do marketing digital, é lá que as coisas acontecem, tá? E você digitar na busca lá, na lista de marketing digital, você vai ver que tem muita oportunidade e está faltando profissionais. Você realmente vai notar isso aí, cara. Em busca tem 106 vagas e está faltando profissional. Aí você, talvez, que está na área com a Aguirre Marrone, como que isso é possível, cara? Isso não faz sentido para mim. Talvez não faça, porque você não soube se posicionar no mercado. Então eu quero ajudar você que está começando agora, que está na dúvida, que comprou um cursinho, comprou um livro, mas não sabe o que fazer. Quero ajudar você a entrar no mercado, tá? E quero ajudar você que já está no mercado. Quero ajudar você que está no mercado e está parado. Por que eu digo isso, gente? Porque a média salarial do marketing digital está entre 2 e 4 mil reais. Talvez para você é pouco, talvez para você é muito. Mas 2 a 4 mil reais com um emprego numa área que não para de crescer e que a cada ano você pode ganhar mais, eu acho que é bem interessante. Pelo que eu tenho visto no mercado aí, dificilmente você vai ganhar isso aí numa carreira, início de carreira. Talvez você consiga ganhar com 5, 6, 10 anos de empresa, mas com marketing digital você também ganha, tá? Então eu quero ajudar você que está em um desses dois cenários. Não entrou na área ainda, mas está de olho. Ou entrou na área e estagnou. Quem não entrou na área vai começar provavelmente aí com 2, 2, 500, 3. Quem já está na área vai se tornar aí um gerente de marketing digital, um coordenador, um gestor e vai poder estar ganhando aí salário acima de 5 mil reais. Joga no Google, joga aí no LinkedIn. Analista de marketing digital vagas, dá uma olhada. Coloca lá coordenador de marketing vagas, gerente de marketing vagas e veja o que tem para você. E eu fico impressionado, eu recebo proposta toda semana. Toda semana no meu LinkedIn tem alguma proposta. Eu vou mostrar isso no meu Instagram em seguida, tá? Se você não me segue, já segue lá. Rodrigo Marrone, underline, que você vai ver como que as coisas andam nesse mercado, tá? Então se você está com interesse em trabalhar como analista de marketing digital, começar uma carreira nessa área, uma área totalmente promissora, joga no Google, gente. Eu não tenho muito o que falar, tá? Não tem. Eu não tenho o que te convencer. Estou te informando de algo que eu posso te ajudar. Eu tenho uma formação analista de marketing digital pelo Instituto de Negócios e Marketing. Formação com certificado, com material, tudo certinho. Mais acompanhamento de seis meses após a tua formação. E se você já está na área, talvez até já conseguiu um emprego e acabou perdendo, né? Porque você não sabia o que fazer. Eu posso te ajudar também transformando você num gestor, transformando você aí num analista pleno, tá? Qual a diferença? A formação em si, você pode entrar a qualquer momento. Como eu disse, até final de maio vai estar rolando. Tá? Um valor super acessível, próximo de mil reais. Bem próximo de mil reais. Você já deve ter uma ideia do que eu estou falando. E para você que quer a mentoria, é um pouco mais, mas é menos do que um salário que você, deixa eu ligar aqui, que você ganharia trabalhando na área, tá? Então, se você acha que é a hora, que é o ano, vem comigo que eu posso te ajudar, tá? Aí na descrição eu vou colocar o link para a mentoria e o link para a formação analista de marketing digital para você dar mais uma olhada. Mas o primeiro passo, na verdade, é a gente conversar. Se você falar comigo, eu te mando acesso, a gente começa a conversar, tá bom? Grande abraço, então. E se você tomou a decisão, vem comigo que eu garanto que 2021 vai ser show, tá bom? Valeu!